Olá, hoje eu trago para vocês a ROM Darklord Beta, uma N5, uma ROM que o GDarkera, na época do Galaxy, na comunidade Galaxy Note 3, pegou, trouxe essa ROM aí, toda personalizada, apesar dela ter o nome Darklord N5 Beta, é uma ROM que eu considero ela, não como beta, como uma ROM já oficializada, por quê? Porque a ROM, só não posso dizer que está perfeita, porque todas as ROMs tem seus B.O.s, né? Ela também tem o dela, né? Mas, é uma coisa que vocês vão saber o que é que eu estou querendo dizer. Então, eu vou começar a passar uns slides aí para vocês visualizarem. Em relação à ROM, eu estou com ela já faz uns dias aí, eu vou acostumar a dizer, eu posso dizer a vez para vocês que eu estou aí com essa ROM já faz uns 10 dias, mais ou menos. Eu estou querendo postar esse vídeo para vocês, mas infelizmente não deu, eu vou achar logo, né? Estou com outros vídeos para postar, vivo testando outras ROMs aí, até com o Android mais avançado 8.0.1, mas não é compatível, assim, não é compatível com esse aparelho. É uma ROMs bacana também, mas tem uns B.O.s que não vale a pena eu pegar, fazer o vídeo e colocar para vocês. Então, vamos pausar aí, até eu achar uma 8.1.0 legal, aí eu faço o vídeo para vocês. Então, em relação a essa ROM aí que traz o Android 6.0.1, vocês estão vendo aí a interface, mostrando aí como é o aparelho, as funcionalidades, o que é que vem no aparelho, né? Tudo isso aí, eu estou botando nesse slide aí para vocês visualizarem. Essa camada que tem é uma ROM, que eu me agradei muito dela, por quê? E primeiramente que eu gosto de personalização, todos vocês sabem disso. Então, essa ROM aí, ela veio aí com dois calendários, né? O calendário vem na forma bem, pode ser, personalizado, porque ele é todo preto, com os detalhes vermelhos lá, verde. Eu acho isso bacana, tem esse calendário. Tem um calendário simples, né? Que você tem diversos ROMs por aí. Então, ela traz esses dois calendários, né? Também vocês viram aí que ela trouxe a revista, né? Eu curto pra caramba a revista. E eu achei bacana numa ROM. Eu não instalei o X-Pose, até porque eu queria deixar da mesma forma que eu baixei, né? A ROM tá dessa forma aí. Eu deixei do mesmo jeito, só fui instalar alguns aplicativos. Em relação... O que eu tenho a dizer a respeito do BO dessa ROM? A respeito que eu tenho a dizer é o brilho, pessoal. Por mais que você mexa lá e coloque o brilho no total, parece que o painel não fica visível. E aquela pessoa, existe muita gente que tem problema em visão e tal. Então, se o celular, se você ficar com ele no meio da rua, você não vai enxergar nada. Porque não tem como... O brilho é muito fraco mesmo, a questão de brilho. E você não tem como resolver isso. Eu tentei de todas as formas, eu não consegui. Só isso. Porque o resto, ela funcionou normal. As canetinhas funcionando, funcionando. A canetinha funcionando. Você vai ver aí o vídeo aí da canetinha. Funcionando tudinho, tudo legalzinho. Uma canetinha, o que que tem mais a dizer? As redes sociais funcionam. Mensagem, telefonema, tudo para receber, como foi a fazer chamada. Tudo funciona perfeitamente. A única coisa que eu tenho para criticar a ROM é justamente em relação ao brilho da ROM. Não funciona de hipótese nenhuma. Quer dizer, funciona. Só que o brilho é como se você tivesse uma ROM instalada no seu aparelho. E colocasse o brilho ali em termos de 25% no máximo. E para ela está como se fosse o máximo. Não está em 25%. Mas você aumenta o brilho até o topo, não consegue sair daqui. O brilho é muito baixo. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Achei que me incomodar. Aí, já foi uns dias aí que eu estou com essa ROM. Mais ou menos, outro dia. Pela personalização que traz a ROM. Eu poderia colocar um papel de parede. Eu poderia colocar um widget diferenciado. Eu poderia instalar até o expose para deixar mais com várias funções. Mas eu não queria fazer isso. E deixar dessa forma aí que vocês estão vendo na ROM. Em relação ao que eu posso dizer aqui. Tudo isso que eu estou falando. A personalização que eu gosto pra caramba. Vocês não estão vendo aí nas imagens que eu vou aí para configurações. E está tudo escuro. Fica tudo escuro. Eu estou querendo mostrar a ROM para vocês aí. E não dá. Não dá. Fica muito difícil. Eu tentei posicionar a câmera do celular para fazer a filmagem. Mas não deu. Não deu. A imagem não consegue capturar. Porque o brilho é muito baixo. E agora o resto funciona tudo de boa. Para quem não se incomoda com isso. É uma belíssima ROM. Então é o que eu tenho aí para dizer para vocês. Em relação a Dark Lord M5 Beta. É uma ROM boa. Vem com revista. Dá prioridade para vocês. Se você puder, se souber, instalar o expose. Você está de boa. Ela tem dois calendários. Ela funciona todas as funções. Mas o BO dela está justamente no brilho da tela. Então é isso aí pessoal. Eu vou deixar o link aí para vocês baixarem. Se eu não me lembrar. Eu disse que eu fui pelo... Eu peguei o botão aí para fazer o download do link. Eu não sei se eu botei pelo drive. Eu não me lembro bem. Mas depois eu ainda vou fazer a edição. E assim quando eu terminar eu vou ver a lei. Se eu botei pelo link ou pelo drive. Não me lembro bem. Já foi uns dias já atrás que eu deixei para fazer. Fiz isso aí. Fiz algumas imagens. Até ontem. Eu estou fazendo a gravação hoje. Mas fiz algumas imagens ali lá ontem. Para adiantar mais um pouco. Porque meu tempo está sendo muito corrido. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Valeu! Tchau, tchau.